Então, meus amigos, estou aqui diante desse quadro para fazer uns acabamentos finais, né? Lembrando que esse quadro aqui foi feito até aqui, foi feito numa live, que eu vou colocar aí na descrição, na descrição não, na tela final do vídeo e para quem quiser ver essa realização aqui até aqui e agora eu vou fazer aqueles detalhes finais aonde deixa o quadro mais bonito, né? E eu tô gravando aqui para vocês também ter acesso a esse trabalho. Então eu vou usar aqui um pincel Line, vou fazer aqui as luzes, as luzes mais extremas, né? Então lembrando que as luzes mais extremas são na parte superior de onde vem a luz do sol e pelas nuvens a gente vê que a luz tá batendo assim, né? Eu fiz assim. Então, no lugar, na parte superior, pendendo para o lado direito, é onde vai, onde terão, né? Essas, essas luzes com maior intensidade. E eu vou experimentar aqui. A gente, quando tá pintando, tem que experimentar os pincéis para ver qual deles que vai ser melhor, né? Aqui eu tô com esse pincel aqui, que é o pincel de pele do abisome, mas eu acho que eu vou experimentar agora, nesse instante. Vamos ver esse daqui. Então eu vou fazer uns experimentos aqui, até eu achar o ponto. Vamos ver se esse aqui vai dar certo. Então, na parte superior, um lado do pincel, o lado que tá com a tinta, fica do lado que vai direcionar para a luz. Coloca, dá uma apertadinha, tira. Não esfrega, não fica batendo também não. Só naqueles lugares aonde realmente irão pegar os raios, né? sol. Parece que não vai ser esse pincel, não. Tá esquisitão. Então, vamos insistir mais um pouquinho. Então, vamos pegar um outro pincel. Eu costumo, às vezes, até fazer com um pincel mesmo assim, lá do pincelzinho fininho mesmo, esses acabamentos, para ficar bem preciso, né? Os acabamentos. Aqui eu tô com o pincel aqui, que eu acho que é ele que vai dar certo, mas ele tá sujo de preto. Então, até eu deixar esse pincel limpo, vai ser bonito. Vamos ver se eu consigo aqui. Então, é isso, gente. Cada pincel tem a sua função, né? Tira, vamos ver. O pincel, que eu costumo falar que é o pincel que é bom porque é ruim, né? Então, tinta, de um lado, o lado que tá com a tinta, fica pro lado que vai iluminar. Vamos ver se é ele que vai nos trazer o resultado que a gente tá querendo, né? Se a gente ver que o resultado não tá aparecendo, aí a gente é obrigado a pegar o pincelzinho lime e folhinha por folhinha mesmo. Aí sim. Só que, às vezes, a gente consegue o pincel que dá o efeito, de uma forma mais geral, e aí a gente adianta, né? A gente consegue adiantar um pouquinho a obra, mais rápido. Parece que agora tá, né? Ó, te dá uns toques. Não fica batendo, não. Porque senão vai misturar com a tinta de baixo, que tá molhada ainda, ó. Só coloca lá, deixa a tinta lá e ó, traz e volta. Não repete duas vezes em cima, porque senão mistura a tinta. Colocou a tinta, a tinta ficou, só se, por exemplo, não ficar muito certinho, você dá uma ajeitadinha. Mas a tinta ficou, ó, já a outra pincelada já é no ladinho, não é mais em cima daquela. Por que que tem que ser assim? Porque senão você vai envolvendo a tinta e não dá o acabamento. Ao invés de dar o acabamento, aí dá o destruimento, né? Dá o... Estraga, resumindo, estraga. Ó, agora pra não ficar tudo muito redondinho, vamos dar umas pinceladas, assim. Essa parte aqui é a parte da sombra, né? Mas mesmo assim, ainda pega um raio de luz em alguns lugares, né? E essa árvore, assim, tá muito ajeitadinha, não podemos fazer assim. Temos que deixar ela mais natural. Não podemos deixar muito ajeitadinha, porque senão não vai ficar bacana, gente. A gente vai ficar muito infantilizada e nós não queremos um trabalho infantilizado. Nós queremos um trabalho profissional. Então, vamos lá, vamos dar uma variada nas formas, né? Vamos lá, aqui vamos dar um... Fazer um biquinho maior lá, ó. Pra gente variar um pouquinho a forma da árvore, né? Pra não ficar muito redondinho, certinho demais, né? Não pode ser assim. Aqui eu tô batendo só o canto do pincel. Parece que o canto do pincel deu mais resultado. Ó, vamos fazer aqui um biquinho maior, ó. Tá vendo? Ó, a gente dá uns toques aqui no meio também. Mas pendendo pra cima. Pro lado de baixo já é a sombra. Não podemos esquecer disso, não. E aí, se quiser, assim... Esticar mais, assim... Eu vou fazer isso, porque eu quero que essa árvore torne uma forma mais... Mais natural. Aqui no meio, aqui, vamos colocar uns raminhos, né? Pra não ficar também tudo muito ajeitadinho. Ó. Não podemos deixar ajeitadinho demais. Aqui tá muito preto, então vamos dar uma envolvidinha aqui. A gente já pode pôr um pouquinho a tinta pra envolver mesmo um pouquinho. Porque aqui nós não queremos que fique tão claro, né? Porque tá no lado da luz. Quer dizer, no lado da sombra, né? E aí... A gente coloca mais amarelo e limão. O que a gente tá fazendo aqui é uma luz, amarelo e limão. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo e limão. Vou trazer aqui pra baixo, aqui, ó. Pra gente deixar um pouquinho mais... Só que não é tão forte aqui, porque aqui, gente, ela tá no lado da sombra, né? Então, só em alguns lugares que pega aquela luz. Sol. Então, nós não podemos clarear tudo. E isso daqui nós vamos fazer por todas as outras arvorezinhas. Ó. Um pouquinho. Aqui eu vou... Eu vou fazer uma camadinha aqui, ó. De folha aqui, ó. Pra não ficar muito ajeitadinho, né? Que nem eu tô sempre falando. Não vamos deixar tão ajeitadinho. Agora... Vamos ver se a gente pega um outro pincel. Acho que isso aqui vai dar. Eu vou pegar esse amarelo indiano. Acho que eu vou pegar o pincel lá e limão. Pincel lá e limão. Aí eu vou pegar um pouquinho desse... Esse óleo linhaça aqui, ó. Vou pegar esse amarelo indiano, fazer um amarelão escuro. E vou trabalhar aqui, ó. Nas partes da sombra. Pode ser até... Até mais escurinho mesmo. Aqui nas partes... Onde... Onde tá... Em cima das outras vegetações lá, né? Parte inferior, assim... A gente pode mesmo, assim... Esclarecer bem até. Porque tem aqueles lugares que tá dentro da árvore, né? Onde tá... Pegando bastante sombra. Aqui, assim... Tem que imitar mais ou menos o pincelado de lá. Tem que imitar mais ou menos o pincelado de lá. Amarelo indiano com um pouquinho de preto. Mas é pouquinho, gente. Não é pra exagerar, não. Então, vamos fazer as... As folhinhas. Lá, lá dentro da árvore, a gente pode escurecer. Esses detalhezinhos. Que dá o acabamento final, né? Que deixa o quadro bonito. Tem uma coisa que eu vou fazer aí. Só que pra isso eu tenho que comprar uns... Quatro pincel lá. E desse aqui eu vou juntar... Os quatro, se não é uma distância razoável. Pra gente fazer... Pra render, né? Daí a gente vai... Bate não é só um pontinho. A gente vai fazer vários pontinhos. A gente tem que inovar. A gente tem que inventar. Não pode ter medo de inventar. Se der certo, Deus. Se não der certo, né? Pelo menos tentamos, né? Temos que inovar. Experimentar pintar com vários tipos de pincel. Vários tipos de tinta. Vários tipos de superfície. Pra gente descobrir novidade, né? Fazer as coisas ficar... Avançar, né? Evoluir. Graças a esses curiosos, né? As coisas evoluem. As coisas acontecem. Às vezes descobrem novos métodos, né? De fazer as coisas. Tudo que existe no mundo foi criação de alguém que foi ousado, né? Alguém que ousou. Experimentou novas coisas. Descobriu. Aí sim tem evolução. Agora você ficar ali só fazendo aquilo que já está escrito em algum lugar. Sem experimentar novas coisas. Se todo mundo fizer isso, para, né? Não avança, né? Não tem evolução. E o importante é estar sempre assim. Acontecer novidade, evoluindo, né? Mesma coisa de você chegar num lugar. E ficar parado, sentado, olhando mesmo a paisagem, mesma coisa. Perda graça, né? O gostoso é caminhar. Descobrir novos ângulos de visão, outras coisas. Descobrir novas, 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 quer dizer, novas, novas belezas, né? Chega numa paisagem, num lugar assim, tem que caminhar para ver, diferenciar aquela paisagem. E assim é a arte de aprender, né? Que ela é para todos, né? Todo mundo está aprendendo. A gente tem que ousar, experimentar. Para a gente descobrir novas coisas. Daí sim, a emoção maior está nisso aí. Descobrir novas coisas. Aí sim. Experimentar muitas coisas. Não é só uma coisinha, não, e depois já parar. Espero que está sempre ali, experimentando. Nem que não esteja dando certo. Nem que não esteja dando certo. Continua. Uma hora você vai descobrir uma coisa. Uma hora você vai ficar surpreso. Nossa, assim é muito melhor. Olha como ficou mais bonito assim e tal. Então, ó. Eu vou trazer agora um especial line mesmo, porque parece que ele dá um acabamento mais bonito. Agora, alguns últimos detalhes e mais evidente eu vou fazer com ele. Porque ele, você consegue manipular detalhes, né? Se você bate um pincel grande ali com tinta, ele vai fazer um punhado de coisas uma vez só. Agora, essa aqui não. Essa aqui você manipula cada ponto. Embora seja mais trabalhosinho, um pouco mais o resultado é mais surpreendente, né? Aqui nessa parte onde pega mesmo a luz diretamente, né? Pode colocar ali mesmo o amarelo. Limão puro mesmo. Esse lugar que tá confuso assim, que tá uma massa de cor só sem definição, que você define. Então, a vantagem de fazer os detalhes com o pincelzinho assim, é isso. Você faz as definições até lá naquele ponto, né? Onde lá, num detalhe pequenininho, às vezes. Lá num buraquinho, você consegue manipular lá dentro a situação. Então, vamos. Bater o pincel aqui, né? Tirar essa massa aqui, grudada aqui. Vamos fazer os pontinhos. Eu ia fazer essa árvore aqui, puxadinha assim, mas... Aí eu nem sei onde que tá mais o pincel que eu fiz pra fazer os mesmos... O mesmo jeito de pincelada, né? Então, vamos dar uma avaliada agora. Pontinhos. Nesse lado aqui, onde não é tanta luz, a gente já espera a tinta sair um pouco do pincel pra gente bater. Porque aí não vai ficar tão destacado assim. Agora aqui, a gente vai fazer mais ou menos parecido com o que tá ali mesmo. Então, grudou um pelinho no pincel aqui, ó. Tirar. Como é que pode grudar aquele pelinho ali? Chegou até a dar nozinho. Não queria sair. Ó, vamos deixar mais destacado ainda essa ponta aqui. Só arrelando o pincel, ó. Ó. Fazer uma coisa pra frente da outra. Também nós vamos fazer. Mais pro lado de cima, tendendo pro lado direito. Aqui a gente faz isso um pouco só, porque depois já pega atrás da casa, a sombra da casa, né? Ó, daí já não tem muito mais. Aqui nós vamos destacar pra trazer essa árvore pra frente da outra. Pinceladinha. Aqui já tá até bom rumo. Vamos nesse toquinho só. Eu acho que aqui ainda podia destacar mais. Tem hora que a gente tem que colocar tinta assim, pura, excesso ali pra gente conseguir a luz, né? Que a gente tá querendo. E, já que eu tô com o amarelo aqui, agora eu vou pôr um pouco de magenta ali, ó. Fazer uma coisinha meio de pele aqui. Vou trazer um pouco dessa, dessa luz aqui, não é pra cá. Vou destacar ela um pouquinho mais. Pra gente sentir a montanha lá, mais evidente um pouquinho, né? Isso aqui tem que ser feito primeiro, mas agora, nesse acabamento, que é possível a gente dar esse toquinho. Porque a gente só vai colocar em alguns pontos, né? Em alguns lugares. Ó. Ó. E, agora vamos partir pra esse, esse pinheiro, que também tá sem acabamento. Pera lá, antes de fazer esse pinheiro, vamos fazer o acabamento, ó, nessas, nessas arvorezinhas ali. Colocou aqui o, o verde, o verde ouro. Então, vamos ver se ele vai dar o efeito que eu tô esperando. Acho que vai. Porque não é preciso ser, ser, tão luminoso. Porque a gente também, tem que variar o boquinha, né? As árvores têm tonalidades diferentes. Então, o acabamento final, a gente, se a gente fizer com o pincel, é, pincel line, né? É, pincel, né? É, o fininho, né? É, o molinho. A gente consegue colocar esse acabamento, mesmo com a tela molhada. Só que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Por isso que a gente, a gente faz com o pincel line pra, pra não rebocar muito. E por isso que a gente faz também offline, né? Não faz na live, né? Os acabamentos, né? É, porque senão a gente fica ali fazendo muito tempo uma coisa ali, né? A gente vai fazer uns detalhes aqui. Varia um pouquinho. Aí, aqui, vamos supor que seja uma outra moita, né? E aí, vamos fazer um pouco de azul. Fazer uma cor aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou fazer um verde meio azulado. Vou pôr um pouquinho de óleo de linhaça. Vamos ver se eu consigo. Vamos misturar com esse verde mesmo. Fazer uma tonalidade diferente. A gente tem que variar um pouquinho essa tonalidade. E quando você varia de tonalidade, varia também um pouquinho o movimento. As pinceladas. Porque se variou de tonalidade, é outra vegetação. E se é outra vegetação, é outra forma de folha, né? Outro esquema. Então, a gente vai fazer assim, um matinho um pouquinho diferente, caindo as folhinhas. Uma tendência a cair, assim. Uma tendência a cair, assim. E aqui também. Vamos fazer a mesma vegetaçãozinha. E também, vamos fazer a mesma vegetaçãozinha. Uma tendência a cair, assim. E aí, a gente vai conseguindo, dar sobreposição, né? E vamos dar um pouco nesse tom, aqui nesse matinho. Parece que é demorado, né? Mas, no instantinho a gente faz esses detalhes. Como é que está demorado, né? Logo, a gente já sugere, né, ali. Agora, vamos limpar o pincelzinho, então. E vamos lá, então, com um IP rosa aqui, né? Essa árvore amarela que eu fiz aqui, não é a IP que eu queria fazer. Isso aí é uma outra espécie de árvore que eu conheço, que eu já vi muito. Não sei se tem aí na região de vocês, mas aqui na minha região tem. Ela floresce e fica assim. Não é um IP, onde sai todas as folhas e fica assim, amarelinho mesmo, né? Aqui não, aqui ainda tem as folhas, mas só que continua ali uma... Brotam as flores por cima das folhas e dá um resultado muito bonito. Vamos lá, vamos fazer aqui uma cor clarinha, mas nem tanto assim. Agora eu vou deixar aquele clarinho lá e vou fazer uma outra meia intermediária. Onde que eu faço? Acho que é aqui mesmo, não sei se está pegando aí. Acho que está ainda. Uma corzinha intermediária, ó. Que é um rosinha mais... Não é o escurão nem o clarinho demais, né? E eu vou trabalhar agora com essa intermediária. Deixa eu pôr um pouquinho de óleo para ela ficar um pouquinho mais diluidinha. Um pouquinho mais rosa. Essa cor aqui. E eu vou vir... Não sei se eu coloco um pouquinho de azul para a gente deixar... Acho que vou colocar um pouquinho de azul, né? Para deixar uma pendendo, pendendo um pouquinho para roxo. Um pouquinho só. Acho que agora vai dar a cor que eu quero. Aí. Aí eu faço umas bolas meia grande, porque o IP... Ah, isso aqui sim, eu estou querendo fazer um IP. O IP, ele tem umas bolas de flor. E cada bola daqui era composta por um monte de florzinha. Então... Até que acho que o pincel certo agora seria o outro que eu... Que eu vou ver se está por aqui. É um pincel que eu... Toda vez que eu quero, não acho. Eu só tenho ele por ter, porque é o que eu quero, eu não acho. Agora mesmo já não li, ó. É desse jeito. Pintor desorganizado sofre. Tem material, mas não tem também. Não adianta nada. Tem, mas não tem. Vocês entendem alguma coisa dessa? Eu tenho, mas não tenho. Vocês entendem alguma coisa dessa? Eu tenho, mas eu não tenho. E aí sim. Tem, mas não tem. Daí quando acha, a gente fica feliz que achou, mas daí está seco, né? Porque foi muito tempo. Ficou tanto tempo perdido. Vamos ver se eu consigo recuperar um aqui, que é mais ou menos parecido. É assim mesmo. Quem manda ser desorganizado, Zé? Mas não vou perder tempo de ficar procurando não. Vamos ver se vai dar certo. Qual que era mesmo? Vamos ver aqui. Vamos ver se isso aqui eu consigo fazer voltar à vida. As vezes o céu estraga e aí que isso que fica bom, sabia? Vamos ver. Esse daqui nem eu estou achando que vai ser isso que vai acontecer. Será que tem um pelo aqui que não sei por quê que ficou mais comprido? Vou arrancar ele. Vamos lá. Vamos ver. Veremos. Mas que está dando efeito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Que tem que sentir que ele tem um volume. Porque quando eu falo bola, não é bola redondinha, não, é uma tocha de flor, olha aqui está sugerindo isso, olha só, está vendo o pincel, tão ruim que ficou, que ficou bom, olha, não despreze o pincel, olha só, gente, agora, um pouquinho de óleo, vamos para essa cor mais clara aqui, a parte superior, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só a cor Vamos dar uns toques longe para variar o volume, a forma, só dar aquela rena, trabalha cada massa de folhagem, não faz a árvore arredondona não, e é só onde você sente que pega a luz que faz isso aqui, depois já vai acabando, conforme vai entrando no lado que não pega a luz, a luz vai diminuindo. Aqui vamos dar uma envolvida, e assim nós temos aí, a forma da árvore, inclusive esse pincel está tão legal que eu acho que eu vou voltar aqui com ele, para fazer também um acabamento lá. Vamos ver. Tem hora, gente, que a gente fica assim, nossa, esse pincel, pensei que não prestava mais. E é lindo que deu e tal, assim, acho que estou falando, tem que usar aquele pincelzinho lá, todo torto lá, gente, não jogue fora. Tudo espacifado, escafiotado, guarda ele, gente. Parece que vai dar esquema mesmo, melhorar ainda mais, né? Só que aqui já não é de bolinha, que nem lá. Aqui a gente vai imitar ainda essas pinceladinhas daqui. E também, a gente tem uma tendência a querer ficar cutucando muito, mas aí o negócio já não precisava mais, sabe? Você dá lá mais uma cutucadinha, daí perde o teu efeito. Isso aí acontece com qualquer um. Pessoa experiente em cultura já comete esses erros. Não tem jeito de a gente ser perfeito, ser o fodão, nunca errar, não existe isso. Todo mundo aí vai cagado. Às vezes a gente vai fazer um quadro, a gente fica ali, deixa eu ver desse quadro, não tá ficando bonito. A gente cutuca, 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 cutuca. Às vezes dá um trabalhão danado, gente. E às vezes é outro quadro que a gente tá até com medo de fazer, de medo que vai ser ruim, difícil. Só que a gente pega pra fazer, parece que tudo vai que é uma uva, vai certinho, sabe? Então até é um mistério na pintura aí. Agora aquele fodão que chega e dá conta de tudo assim, sem nenhuma dificuldade, acho que não existe não. Uma hora ou outra ele vai ter uma dificuldade. Isso é óbvio, né? Então vamos lá. Agora vamos aproveitar que o pincel aqui tá milagroso. Vamos fazer os acabamentos, mais coisas com ele mesmo, ó. Tá vendo? O pincelzinho que já não emprestava mais. No entanto tá aqui, ó. Agora vamos fazer aqui uns, uns, umas coisinhas aqui na, na água, pra não deixar essa água mais cego, mais com cara de água, né? Então a água é a seguinte, ó. A cada quedinha da água forma uma espuminha. Ó. Aqui praticamente já tá pronta essa pintura, essa água, só falta espuminha. E aqui é um lugar de bastante queda, bastante movimento, a água, então vai ficar bastante espuminha, bastante lugar. Ó. 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 E aí, lá na frente, como é menorzinho, vai ficando, então a gente vai trabalhando com os detalhes menores, menores ainda, de vez em quando, uma pinceladinha assim branco puro, para simular algumas quedinhas de água, né? Aqui vamos fazer também uns detalhes, pegar um outro pincel aqui, fazer um escuro, um verde, um azul meio escurão assim, vamos fazer o lugar que vai cair a água, e agora a gente desce, fazendo a quedinha da água, pegar o pincel de pelo de, pincel que é bom, que é ruim, é bom porque é ruim, que também já não sei lá onde que ele está aqui, ah, está aqui, esse, oh, já está sujando ali, ai do céu, vai ali, desastrado, o pincel que é bom porque é ruim, se não fosse ruim, não seria tão bom, vamos lá, vamos fazer com ele aqui, essas quedinhas aqui, oh, não pode tampar completamente o escuro, escuro, que se não, perde o efeito. E ai, com o pincel claro, vai Fazendo onde a água bate aqui, né? Aqui eu vou fazer uns matos, também vou trabalhar aqui. Aqui é um lugar de queda, bastante água. Queda pra lá, queda pra cá. Pedra, tal. Alguns lugares clareia mais, né? Como se estivesse passando ali um volume maior de água. Ó Caveira, né? Nasciva um homem branco, nascWhite. Às anwl, é sério. Devido de acordo com os três dois? Comentная uma montaña? Falando com os MG então, Não vai até com que 1998. Então, meu Deus tem que�만por de TV quanto teV가 falar assim. Ou tá do restos do que tem tudo mais o que você towa? E aí, você pode dar um desobediato? Para segurar um mandatão. É bastante espuma porque a água está em movimento, ela não está uma água paradinha, então não vai nem refletir nada, ela simplesmente vai ter movimentos, para lá e para cá. Aqui, como temos um volume maior de água, então vai fazer um movimento, vai agitar mais um pouco a água, agora nós vamos fazer umas pedrinhas aqui, para dar umas coisadas, verdes, escurar um pouco de preto, a gente faz aqui umas pedras, vamos fazer aqui, onde a gente não gostou muito do negócio, a gente faz pedra, é mais rápido do que ficar ajeitando, pedra, para lá, pedra, é um lugar pedregoso, cheio de pedra, aqui menos que eu vou fazer uma pedrona que eu não gostei dos cantinhos, por isso que é bom a gente pintar a paisagem, a gente está livre, a gente é o deus da paisagem, como se fosse o deus, a gente se sente o máximo, porque a gente pode variar, mudar, isso aqui, se a gente não estiver copiando, se a gente estiver inventando, porque se estiver copiando, aí piora mais ainda, daí é caúne. Nós usamos em cima da pedra, mas nem tão claro assim, porque senão vai misturar com a água, confundir com a água, mas não queremos confundir com a água. Essas pedras são escuras, porque elas são molhadas, estão sempre meio molhadas, né? Aí nós vamos chegando cada vez mais perto de deixar pronto, né? Aqui, vamos fazer aqui as pinceladas, para a gente saber que tem as pedras por ali ainda, ó. Vamos fazer umas entradas, uns buracos, aqui não é tão perfeito, não é cheio de... E também aqui, ó, tem a sombra da árvore, né? E aí ... E cada vez mais Cada vez mais vai deixando o quadro bonito Vamos fazer as luzes aqui mais fortes Porque aqui embaixo pega a luz O sol está batendo assim Então do altura para baixo ele pega Aí vai ficando Vai sumindo Conforme vai vindo para o lado da sombra Piseladinha assim Meio esfregadinho Para não ficar tão envolvido Porque é rústico O tronco da árvore E também Vamos fazer isso também aqui Uma aluminadinha Vamos ver o que mais O que pode fazer aqui Lá nas casinhas Acho que dá para deixar meio confusinho mesmo Eu só vou fazer uma simulação De um vitrô De um vitrô Colocar uns toques de azul Já nos toquinhos gente Não precisa Não precisa ficar ali Fazendo com perfeição Se quiser fazer com perfeição Pode claro Mas a gente Na pintura Esses detalhes Às vezes A gente fica mais legal A gente se sugerir Não querer fazer com perfeição Que nem fotos Coloca um detalhezinho Lá e pronto Beleza E agora Deixa eu ver O que eu poderia fazer mais aqui Fazer umas vegetações Aqui da beira Assim As vegetações verdes mesmo Que não seja o arroz Primeiro a gente faz uma cor intermediária Não é uma cor escura Não é uma cor clara Porque nesses lugares Se nascem os matos E aqui como é molhado Os matos ficam bonitos Não é verde Que bem Vissoso Fazer cair assim Na beira do rio Diluir um pouquinho Vai cair assim Aqui ó Especi de pintar aqui Então vamos tacar o verde Agora vamos clarear Esse verde Com branco E vamos fazer as luzes Tomar cuidado Para não clarear tudo De novo Tem que manter ainda O escuro Para dar o volume É assim mesmo É assim mesmo É assim mesmo Quem tem Vim cantar aqui Mas que não vou Esqueci que estou gravando Tem que ficar sério Fica sério gente Ó Piceladinha Sutil Com o piscelzinho Lime Para conseguir Manter a tinta Ali em cima Em cima do Outro fundo Que está molhado A gente vai A gente vai cada vez mais Acrescentando detalhes Se quiser fazer umas flores Aqui pode Fazer umas flores Pisceladinhas Para dizer que tem Outras vegetações Baixas Lá Que mais Que a gente pode fazer Agora A gente pode fazer Aqui Uns toques coloridos Como se fosse realmente Umas flores Vamos fazer isso Vamos achar um vermelho Aqui Mas também Não vou avermelhar Muito não Só uns toques Ali que eu quero fazer Esse toque vermelho Assim Como se tivesse Saído Algumas Algumas flores Alguma vegetação Florida Aqui Lá Também Como se tivesse Alguma árvore Algum mato Colorido Né Uns flores E aí A gente coloca Um 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 E Só Isso Um 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 Eu Não Meu ponto de vista Não Preciso exagerar Não Fazer Tanto Agora Aqui Tá muito molhado Amarelo Pra gente Fazer eu ainda não dei o acabamento que eu estava pretendendo ainda porque eu quero ainda fazer mais evidente, mas está muito molhado mas eu quero fazer uma coisa já aqui, vamos ver se eu vou conseguir, gente será que eu devo fazer? acho que desquebra não, vou fazer eu vou fazer uma pessoa ali vou fazer uma mulher vamos ver se eu não vou estragar tudo, né? fazer ela aqui assim ela está com o vestido vermelho não lê vermelhado não sei se eu faço de cabelo comprido se eu faço chapéu deixa eu fazer de cabelo comprido cabelo preto porque geralmente quando eu falo mulher no meio assim é maneira de fazer chapéu vamos fugir dessa regra fazer eu sugeri uma pessoa lá mas não vai estar de chapéu vai estar de cabelo amarrado é só impressão que tem uma pessoa lá não sei se eu sei tanto nem primeiro amarrado vamos fazer a sombrinha né só pra gente saber que tem uma pessoa lá que tem uma mulherzinha ali que tem uma mulherzinha ali como se ela tivesse alguma coisa na mão né pode ser até uns sugerir umas florzinhas ela está colhendo esse trigo aquela coisa só pra gente saber que tem alguma coisa na mão né pra você não saber o que é aí a gente vai fazer aqui umas luzes mais intensas as partes superior falei que tem que esperar secar mas vamos ver quem sabe a gente já consegue fazer mais ou menos pincelzinho pincelzinho molinho pra conseguir colocar a tinta agora agora as pontas nas pontas das capinhas aqui a gente vai colocar uma luz né maior mais com maior intensidade pra gente pra gente sugerir o volume desse terreno aqui não precisa ser um terreno tão perfeito retinho né e a gente vai trazendo pra frente assim ó pra gente sobrepor as coisas pra gente saber pra gente saber que tá uma coisa na frente atrás até lá isso aqui provavelmente é um trigal né um trigal assim já seco não vou fazer todos os detalhes sempre que não tem necessidade tanto assim também e a gente vai conseguindo deixar cada vez mais harmonioso harmoniosa né a paisagem e a paisagem aqui agora tem também aqui mas eu não vou fazer tudo no quadro não vocês já estão aqui vocês já estão vendo como é que é então eu vou fazer um pouco aqui depois eu termino aqui é um trigal agora a gente vai pra frente alguns aqui ó pra sobrepor pra dar profundidade né aí a gente vai fazer isso por tudo mas como eu falei né não vou fazer em tudo porque não tem necessidade né o vídeo fica longo demais fazendo uma coisa só fazer aqui não precisa fazer o cachinho coisa pra cachinho porque é muito pequeno então não vai dar mesmo pra fazer né então a gente faz só sugere a trigo lá acho que se ela de ir pra cá pra dar aquele movimento né pode até lá até lá conforme vai aproximando a gente vai definindo mais as coisas né vendo mais detalhes né a gente vai ter que fazer os detalhes não tem necessidade de tanta aqui assim eu vou fazer sobreposição desses aqui e aí acho que já tá bom esse detalhe de detalhe né e mais uma coisinha ainda vou destacar mais esses galhinhos porque o pé de pé gente as folhas dele fica escuro dentro eu já reparei não sei se todos eles são mas pelo menos que observei que os galhos tudo escuro que o pé que o pé não sei se todos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.